Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Muito trabalho aqui, muito trabalho. Bom, espero que a gente continue a agraçar o Vascendente, que a DICS consiga cada vez mais seguir nesse caminho de sucesso. Espero que a gente continue sempre para frente, alcançando novos desafios, sem esquecer dos erros passados para não cair e cometer de novo. Eu espero crescer muito na empresa, e junto com isso que a empresa cresça muito também. E ano que vem, em 2012, ela seja não a melhor do Brasil, mas a melhor do mundo. Bom, que a gente esticule muitas metas e conquiste todas elas, que tenhamos vitórias, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida profissional, e tenhamos todo esse espírito de paz, de alegria, de união. Eu estou participando agora desse projeto do pré-sal, e até o fato que eu estou deixando bastante, eu espero que eu consiga ficar bastante tempo em todos. Bem, para 2012, a DICS vem com grandes surpresas. Uma delas é o nosso patrocínio do circuito Adidas, as quatro etapas do Rio de Janeiro, e mais duas etapas do circuito da Braskem. E outras novidades serão anunciadas em breve. Ok? Eu espero que as famílias estejam unidas, que Natal é isso, a pessoa vai unido, tanto os familiares quanto os amigos, e eu espero que 2012 seja de muita paz, saúde, amor, felicidade para todo mundo. Ah, esperar que a DICS pense ao mundo, que ela pegue os projetos legais, e que eu entre nesses projetos. Bom, eu espero um bom projeto, principalmente que as corridas da DICS vão bem melhor, e aí eu vou poder manter o título de campeão. 2010, 2011 foi o ano de DICS entrando no mercado, empresa, né, empresa nascente. Agora vai ser o ano de DICS se estabilizando no mercado, com projetos mais desafiadores, maiores. Quem tiver brigado com alguém, faça ele umas fases, e essa época é a hora de fazer isso. Desejo então felicidade para todo mundo. Eu e Deus. Oi, eu sou o Marcelo Colé, atleta para o mundo da DICS. Um ano repleto de felicidade, harmonia, muito trabalho, dedicação, controle emocional, essa humanidade que a empresa carrega. Então, em meu nome, em nome do projeto Natação no Mar, muito obrigado e sucesso em 2012. Um beijão para todos vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo.